Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar todas as coisas que zeram a sua redação do Enem. A primeira coisa que zera a sua redação do Enem automaticamente é a fuga total da tipologia textual. O que é a tipologia textual? A tipologia textual é a estrutura básica do texto. A tipologia exigida na redação do Enem é a tipologia dissertativa argumentativa. Ou seja, se você faz um texto que não é dessa tipologia textual, por exemplo, um texto narrativo ou um texto descritivo, você está fugindo da tipologia textual e por isso automaticamente a sua redação é zerada. Se você tem um pouco de dificuldade na tipologia textual, é só clicar aqui no card ou na descrição do vídeo que tem um vídeo que eu falo e explico a tipologia textual. A segunda coisa que zera automaticamente a sua redação é a fuga total do tema de redação. Isso acontece muitas vezes porque os alunos não interpretam corretamente o tema de redação. E aí existe a diferença entre fuga total do tema e tangenciamento do tema, que é uma fuga parcial. Por exemplo, no tema sobre a persistência da violência contra a mulher. Se no seu texto você fala apenas sobre violência contra a mulher, você está tangenciando o tema. Por quê? Porque o tema envolve a persistência, ou seja, os motivos, o que acontece na sociedade que faz com que a violência contra a mulher persista. Então quando você fala apenas de um dos núcleos do seu tema proposto, você está tangenciando o tema. Muito cuidado com o tangenciamento porque é bem comum. Agora, a fuga total do tema é quando no seu texto você não aborda nada do tema proposto. Por exemplo, nesse tema da violência contra a mulher, você falar de um texto sobre crianças, sobre publicidade infantil, qualquer coisa que não esteja nesse núcleo de persistência e violência contra a mulher. E aí, automaticamente, a sua redação é zerada. Muito cuidado com essa fuga total da tipologia textual porque às vezes ela acontece e os alunos nem percebem. Outra coisa que também zera automaticamente a sua redação é a cópia integral dos textos motivadores. Os textos motivadores estão ali para te auxiliar, para te guiar e mostrar qual é o melhor caminho para você seguir. Mas você não pode copiar integralmente as coisas dos textos motivadores porque isso irá zerar a sua redação. Além de não poder essa cópia integral dos textos motivadores, você também não pode copiar nada do caderno de questões. Nada que esteja na prova de filosofia, de sociologia, de literatura. Você também não pode copiar nenhum trecho de forma integral. Outra coisa que também zera a sua redação são as partes desconectadas do texto da sua redação de forma proposital. Quando você desconecta algum parágrafo do seu texto, algum trecho, algum período, de forma proposital. Isso não vale se você, por exemplo, tem um pequeno domínio da tipologia textual ou um pouco domínio da estrutura da redação. Não é sobre isso. É sobre você desconectar, por exemplo, fazer reflexões, falar sobre outras coisas de forma proposital. Ou seja, você tem um domínio e você está fazendo aquilo de forma proposital. O corretor consegue perceber essas partes desconexas de forma proposital. Então, muito cuidado. Outra coisa que também não pode são xingamentos, palavrões, impropérios, ofensas, desenhos, qualquer coisa proposital de anulação. Essas coisas também, se você fizer no seu texto, serão interpretadas como formas propositais para que a sua redação seja anulada. Outra coisa que zera a sua redação também é a assinatura fora do local que é destinado a ela. Você não pode, em nenhum momento, seu texto assinar o seu nome, indicar quem é você. Você não pode demonstrar isso no seu texto. Você pode assinar o seu nome apenas na linha tracejada destinada à sua assinatura. Você não pode, em nenhum momento, assinar o seu nome na linha final da redação. Isso também considera a sua redação zerada. Você também não pode fazer a sua redação em língua estrangeira. Um texto que esteja predominantemente em língua estrangeira, inglês, espanhol, etc., será também anulado e receberá a nota zero. Por fim, a folha de redação em branco também é motivo de nota zero. Mesmo que você tenha escrito o texto na folha de rascunho, folha oficial em branco é nota zero automaticamente. Esses são os motivos, as coisas que fazem com que você tenha a sua redação anulada, que você tenha uma redação com nota zero. Se você tem alguma dúvida nessa questão, só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!